em relação ao jogo e queria tirar uma dúvida em relação a uma modificação que foi feita hoje, foi relacionada ao Fábio, que ficou no banco, foi alguma questão física que ele teve que ficar no banco e tua avaliação sobre o Filipe também, se pudesse responder essas três em uma, agradeço, boa noite. Eu acho que o jogo de hoje, principalmente, mostrou domínio, controle sobre o adversário e ubica a equipe em uma instância de consolidação, enquanto há princípios de jogo, enquanto há mudança, você falou de Fábio não iniciando, mas iniciou o Luca André, produção de Filipe e você nombrou a... Na verdade, perguntei se foi uma questão física a questão de Fábio para ele ter iniciado no banco e Filipe, o que você achou? Eu entendo. Eu acho que, como treinador, a alinhação sempre vai estar relacionada, vinculada com o rendimento que eu posso olhar, olhar em cada treino, em cada sessão de treinamento, mas a demanda ou a exigência de cada jogo e a característica, é o perfil de adversário. Eu divido com vocês que mudanças, os jogadores que iniciaram hoje, mas o jogo anterior não iniciaram, principalmente, o que se pode olhar, está claro, se pode olhar, e que a força deste projeto deportivo se encontra no coletivo, radica no coletivo e no modelo de jogo, independente de quem executa este modelo. Sosso, boa noite. Para mim, pelo menos, está muito claro, na fase ofensiva do time, as dinâmicas, as interações. Lado direito, Pedro Lima, Domingues, a chegada, a aproximação do Vilhena, do Pedro Vilhena, do lado esquerdo, Felipinho, Romarinho, esse outro meio campista, no caso, hoje foi o Lucas André, depois da entrada do Ruiz. Defensivamente, principalmente, na transição defensiva, me parece ainda que é necessário um melhor encaixe. Se ofensivamente o time demonstra essa evolução e essas boas dinâmicas e interações, defensivamente o esporte parece ainda que oferece muito espaço no momento de correr para trás, de defender a própria baliza. Eu queria que você pudesse falar disso, o que é que já está te agradando muito, e, sobre esse ponto da transição defensiva, você percebe esses espaços, essa necessidade desse melhor encaixe defensivo da equipe? Obrigado. Eu divido com você que há relações dentro do campo que se consolidam com o tempo de interação e de convivência. Hoje foi o segundo jogo de Pedro Lima, Pedro Vilhena, mais Fabrício Domingues. Agora, o ataque da nossa equipe sempre está condicionado a princípios que compõem a defesa do adversário. Eu acho e divido com vocês que defensivamente a transição, que é um momento de jogo, merece uma melhora, uma melhora significativa. Agora, hoje, a equipe não mostrou maior consistência defensivamente. O adversário não teve situações de gol tão claras como outros jogos. Mas o que você fala, principalmente de transição, ao jogar com dois internos tão altos, mas laterais que simultaneamente também tomam outra altura. Mas a equipe tem maior profundidade, mais fecha extremo, mas muitos jogadores passados de trás de linha, fundindo o adversário, mas a equipe tem que estar mais perto para desativar qualquer tipo de transição. Sosto, parabéns pela vitória. A minha pergunta vai no sentido do setor ofensivo também. A gente viu que o esporte criou muitas chances de gol no primeiro tempo e não conseguiu convertê-las em uma vantagem. Eu queria que você falasse um pouco como tem sido esse trabalho de finalização da equipe, já que essa característica do time vir criando vem acontecendo em alguns jogos, só que hoje pecou na finalização. Eu acho que é muito importante a construção, a progressão e a finalização dessa jogada que é uma equipe com uma ideia combinativa. Hoje a equipe não jogou em forma direita, mas nos representa um jogo mais associado. Agora, eu sou o responsável de desenhar melhor as tarefas diárias para que jogadores que tenham essa responsabilidade de finalizar sejam mais eficazes. Sosto, boa noite. Eu queria que você falasse sobre a questão do Pedro Lima, que vem chamando a atenção de forma muito positiva nesse início de temporada, um jogador muito novo, apenas 17 anos, vem agradando bastante, especialmente a torcida do esporte. E para muita gente é até uma surpresa, ele está indo tão bem, demonstra muita personalidade, ataca bem, defende bem. Eu queria que você fizesse uma avaliação desse início de temporada do Pedro Lima. Pedro é um jogador como consequência de um programa formativo que emerge do futebol base. Mas, Pedro, ninguém jogador pode desenvolver uma muito boa tarefa sem um contexto que seja favorável. Eu acho que dividi com vocês em coletivas anteriores. Mas, Pedro, hoje tem componentes que permitem, que facilitam a produção que Pedro está tenendo.